Fato, fato, isso aí era, daí vem aquele negócio, fica aquele facinho que marca e partiu ali, bateu, marcou, mas nunca corria atrás, nunca corria atrás e descobri o que era e tal, mas isso aí eu acho que é sempre um indício do que é o tal do imaginário popular, né, assim, o que é exatamente eu não sei e tal, mas tem essa história que eu ouvi falar e deve ser isso mesmo, né. E daí, claro, os anos vão passando, meu interesse em religiões sempre foi grande, fiz meu mestrado em ciência da religião, apesar de ser formado em design, porque eu queria estudar coisas diferentes, o fenômeno religioso sempre me interessou muito, não à toa a primeira temporada do Projeto Humanos é sobre uma judia, a segunda temporada é sobre islamismo, a terceira temporada já não é bem temporada que eu produzi, foram outras pessoas que produziram, eu só coordenei, mas a quarta temporada tem a ver daí com religiões afro-brasileiras e satanismo, né, e toda essa discussão aí que foi muito forte por um tempo no Brasil.